Produzir a própria energia está se tornando um bom negócio no Brasil. Já tem gente ganhando até desconto na conta de luz. É a coluna Sustentável, com André Trigueiro. Que tal produzir você mesmo a energia consumida na sua casa? Se a fonte for limpa e renovável, como o sol ou o vento, é possível que você ainda tenha excelentes descontos ou mesmo deixe de pagar a conta de luz. Isso já é possível no Brasil desde o ano passado, quando a ANEEL regulamentou as regras da microgeração distribuída de energia. Quem instalar, por exemplo, placas fotovoltaicas ou aerogeradores no telhado ou no quintal de casa e produzir em algum momento mais energia do que consome, poderá fornecer o excedente para a distribuidora local. O equipamento registra a quantidade de energia gerada pela residência. O excedente é convertido em reais, que viram desconto na conta de luz. E ela pode sair até de graça. Por essas duas placas solares no telhado, o casal que vive nesta casa no Rio de Janeiro pagou 6.500 reais, incluindo a instalação. Graças ao sol, será possível ligar a televisão, geladeira e as muitas luzes da sala. Será que vale a pena? Em 7 ou 8 anos a gente acredita que se paga e a vida útil das placas é de 25 anos. Então, a gente ainda tem esse excedente todo de tempo para até no futuro estar investindo em mais placas e contribuindo com geração de energia para a rede da Light e barateando ainda mais a nossa conta de luz. O proprietário desta casa em Brasília foi mais longe. Investiu mais de 100 mil reais em uma micro-usina solar. São 40 placas fotovoltaicas, o suficiente para abastecer 5 residências típicas de classe média no Brasil. Se o sol é forte, você consegue produzir mais energia do que você consome, essa energia vai para o sistema de distribuição. É um sistema de crédito e débito. Você produziu mais, gera um crédito. Você consumiu, consome esse crédito. Produzir energia suficiente para abastecer a própria casa ou empresa tem justificado o aparecimento de novos negócios no Brasil. Nesta pequena fábrica em Maricá, a aproximadamente 40 quilômetros do centro do Rio, já foram fabricadas e vendidas mais de 500 microturbinas de vento como essa daqui. Esse é o modelo convencional. Parece um ventilador de teto maior. Agora, a grande vedete da linha de montagem é essa microturbina vertical. A grande vantagem dela é captar diferentes correntes de vento a partir de um mesmo ponto. Nós trabalhamos com vários nichos de mercado. Telecomunicações é importante para a gente. O uso em plataformas de petróleo e terminais começa a ficar significativo para a gente. Nós temos uma clientela espetacular de universidades. Nós estamos presentes em 60 universidades. Mas o nosso público é quem precisa de energia ou quer gerar sua própria energia. A fábrica produz 12 turbinas por mês. O custo varia de R$ 4.500,00 para os modelos menores, até R$ 45.000,00 para os aerogeradores capazes de abastecer até 3 residências de uma só vez. Um dos primeiros clientes foi seu Edson. A energia do vento é armazenada em baterias, que asseguram metade da energia consumida na casa. A região aqui é muito deficiente no atendimento de energia elétrica. Falta muita luz aqui. Então, esse aparelho nos dá a satisfação de ter, no momento de falta de luz, a minha casa está toda iluminada. Além disso, tem aproveitamento de energia elétrica para aparelhos eletrodomésticos. Deu a economizar em torno de R$ 200,00 a R$ 250,00 do aparelho. Pelas contas da Anel, existem hoje 39 microgeradores de energia oficialmente registrados. 20 projetos solares, 18 projetos eólicos e um de biomassa. Outros 100 projetos estão em fase de implantação. Nossa expectativa é que nos próximos 5 anos, a gente tenha em torno de 30 mil pontos instalados no Brasil todo. 30 mil pontos de microgeração equivaleriam a 2,5 gigawatts de potência, o suficiente para abastecer uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Na medida que você aumentar a participação da geração distribuída na matriz energética brasileira, você pode postergar investimentos na geração de grande porte, como Santo Antônio, Giral, etc. Um país em que a população passa a produzir a energia que consome e ainda se beneficia disso. O Brasil do futuro começa a virar realidade. O Brasil do futuro começa a virar realidade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.